O Lucas faz um vazare, que são dois pontos, um chute na altura do barriga, 2 a 0 e com a vantagem de ter feito o primeiro ponto, então 2 a 0 Brasil na segunda luta. O Lucas é um atleta novo, mas com bastante experiência, a seleção brasileira desde novo, hoje ganhou peso pesado e ganhando de 2 a 0 a segunda luta do Chile. E a torcida forte aqui para a equipe brasileira. Mais um ponto de Kizamos aqui, o Lucas bate com o braço à frente, mais um ponto para o Brasil, 3 a 0 na segunda luta. Lucas faz mais um ponto, 4 a 0 para o Brasil. Lucas Klincha e na saída chuta nas costas o chileno, mais 2 pontos, 6 a 0 Brasil na segunda luta. O chileno agora faz um golpe, faz um ponto, 6 a 1, Brasil ganhando a segunda luta no confronto por equipe, o confronto por equipe, Brasil-Chile, a primeira rodada por equipe. Mais um ponto do Brasil, Lucas Sokka, um Kiyakusuki na altura do rosto, armado na altura de Odin, e abre 7 a 1 na segunda luta. Lucas agora tenta um chute na altura do rosto de Odin, com a perna da frente, Kizamos, Bromo Osh, mas só um bandeira levanta a bandeira, então não foi ponto, e ele ganha a segunda penalização, a advertência. Para quem nos acompanha, são 5 penalizações, 4 na quinta seria destrausticado. O Brasil tem duas penalizações, então está bem tranquilo, 7 é uma luta. Agora o Brasil fecha 9 a 1, no Karatê a luta acaba pelo tempo ou pela diferença de 8 pontos. Então o Brasil faz, o Lucas faz 9 a 1.